Nicole, eu tô com medo de abrir isso. Abre logo, Emanuele. Alguém deixa alguma caixa, deixa alguma coisa aqui. Sempre acontece algo de ruim. Ah, Emanuele, já aconteceu algo de ruim. A pessoa já é de nossa casa, já deixou isso aí. O resto é abrir, né? E outra? Ela deixou pra gente abrir, então... É isso que a gente precisa fazer. Esse é o papel que tá embaixo do meu travesseiro. Tá, mas eu quero ver o que tem na caixa. Pera logo. Vai, dá esse papel. Abre o que tem na caixa. O que que tá escrito? Tô com saudades das minhas gêmeas. Sério? O que foi isso que eles entregam? Isso é meio medonho, tá vendo, Nicole? Não, você não sabe se é ele ou ela, né? Tá, mas eu não vou saber. Tá, vai, abre a caixa. Tô com saudade das minhas gêmeas. Saudade por quê? Será que eu não vou saber? Deve ser alguém zoando a gente. Tá, o que tem dentro da caixa? Vou fazer um papel. Deixei uma surpresa pra vocês no santo. Ai, meu Deus. Não vamos lá, não. A gente não devia ter aberto. Não. Nicole, o que será que tem na... Eu não sei. Nicole, sobe primeiro. Tá, amor. Toda vez essa brincadeira de quem sobe primeiro. É que é quem vai e quem entra. Não, é sério, eu tenho medo. Eu tô filmando. Vai, sobe primeiro. Nossa, amor. Nicole, é só abrir a porta do santo. Será que isso cai, trouxa? Se qualquer coisa acontecesse, você sai correndo. Dá pra ver alguma coisa lá. Olha lá, tá vermelho. O que é que é o vermelho? Tem uma luz vermelha no santo. Não sei se é maluco, né? É, uma luz vermelha. Tá ligada numa tomada, essa luz. Olha ali. Tá vendo? O que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é? Olha, tem alguma coisa preta lá dentro. Ai, meu Deus. Não tá se mexendo. É que bom, né? Que não tá se mexendo. Para. A gente vai ter que entrar. Vai, entra comigo. Que surpresa. Vai. 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 Ai, que surpresa, Emanuel. Tá de brincadeira com a minha cara. É como se fosse a pessoa que entrou aqui dentro. Isso aqui é falso. Não, é o nosso refletor, o nosso tripé. Só pode ser brincadeira. Não, isso daí é brincadeira. Não é possível. Cara, essa pessoa tá querendo zoar com a gente. É, isso aí é zoeira. Por que a gente tem medo? Eu não vou ter medo mais de ninguém. Não. Eu vou não sendo medo de todo mundo e, tipo... Ai, sério? Que coisa de... Você é coisa de criança, Emanuel. Quer saber? Vamos denorar isso. Tipo, vamos... É óbvio. Você quer que eu faça o quê? É, mas é difícil não ficar pilhada com tudo que tá acontecendo, né? Ai, Emanuel, mas toda vez a gente fica pilhada, no fim é uma brincadeira de alguém. Você viu que a lâmpada tá quebrada? Como que a pessoa ia quebrar, Emanuel? Ai, que horror essa. Emanuel, vamos denorar isso. Esquece. Não aguento mais isso. Que horror. Ai, gente, sério. Tô de por causa da... Mãe. Mãe. Se não tô ouvindo, Emanuel tá gritando. Vem louco. Ela tá gritando. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei. Cori! Oi! Ô, calma. Abre! Abre a porta, pai. Não abre, pai. Tem que abrir, mãe. Não tá abrindo. Abre! Não tá abrindo, Emanuel. Des tranca. Não, não se faz. Não se abre, não. Gente, o que aconteceu? O que é isso? Não, alguém fechou a porta. Ai, vem capaz, Emanuel. Tá trancada aí, pai. A porta que eu tô aqui dentro. Vamos ver vocês três. Ah, com certeza. O que é o teu quarto, menina? Ah, o Juan tá abrindo. Abre logo isso daí. Abre! Emanuel, não tá dando pra abrir aqui de fora. Tá trancada aí. Não. E agora? Como é que eu vou fazer? Quem trancou a menina aí dentro? Quem trancou? Ela tava trancada sem querer. Não, eu não me trancei. A porta tava quase fechada. Eu não falei inteira fechada. Essa porta terminou de fechada. Não tem chave aí? Não! Pelo amor de Deus. E agora? O que a gente vai fazer? Tem que abrir por aí. Não tem outro jeito. Não abre, filha. Tenta abrir, Manu. Vai, 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 vai. Tá abrindo. Como é que você trancou aí dentro? Manoeli, alguém me trancou ali dentro. Alguém quem? Quem de vocês? Como é que você tá me trancando? Não tem ninguém aqui, Manoeli. Não, não tem ninguém. Gente, eu estava aqui no banheiro. O ardão do trem que eu encontrei, ó, tá até aqui. E a porta simplesmente, ela tava tipo assim. Isso daqui aberta, a porta termina de fechar. E trancou aqui dentro. E eu e seu pai tava lá no quarto assistindo. E eu tava aqui, não tem como eu ter feito isso e estar acusando vocês. Foi você, Nicone? É, bem capaz mesmo, que ele deu trabalho. Eu vou compartilhar aqui dentro. Eu vou compartilhar. Que homem, menina? Não tem ninguém aqui. O teu pai já entrou, já olhou por todos os cômodos da casa. Não tem ninguém aqui. Vou fazer uma gritaria dessa aí, cara. Faz mafra de coração. Olha, olha. Nicone, eu tenho certeza que eu tenho certeza que eu tenho certeza. Eu tenho certeza, Nicone. Eu juro que não fui eu que fechar a porta. Não, eu acredito em você. Só que agora, como é que a gente vai fazer o pai mesmo? Não sei isso. Caraca, velho. Como é que eu... Como é que eu... Meu Deus. Eu não tenho ninguém aqui dentro de casa. A gente vai ter que se mudar dessa casa. A gente sempre que vem de ver a Jô pra ficar pro arrede. Eu te pede junto. Ele deixou tudo fechado. Ele cumpriu tudo. Alguém conseguiu entrar aqui. Agora alguém me trancou dentro do banheiro. Tem alguém dentro dessa casa. Não tem mais que tomar chão de morar. Gente, sério. Tipo... Como assim, alguém te trancou. Mãe, dá medo. Tipo, é horroroso. É até... É aterrorizante. Meu Deus. Eu vou mexer com mudança de novo. A gente já mudou no apartamento. Mudou numa casa. Mudou num lugar. Pois é. E toda vez a gente descobre o nosso endereço. Toda vez a mesma coisa. Só que... Mas não é acreditar. Não é acreditar, gente. Acontece que a gente tá aqui. Teu pai entrou. E essa casa aqui é muito segura. É quase impossível alguém entrar aqui. Tá, mãe. Mas... Mas como é que é isso? Mas pra pessoa entrar aqui, às vezes eu não conheci. Toda vez a nossa cabeça, né? Não, mãe. Toda vez é coisa toda. Eu não duvido que tenha sido o próprio Cacá. Tem uma pessoa sozinha aqui. Sei lá. Tem que levar uma segurança. Vou chamar por isso. Oi, Vida. Oi, meu bem. Nossa, tá chovendo muito. Nossa, tá chovendo demais. É... E aí? Por que você tá? Tô bem. Tô meio preocupada. Por quê? Tô sozinha em casa. Tô com muito. Ah, eu imagino. Ah, só que eu já tô acostumada também. Só se no caso, desde três anos. Viu? Deixa eu te falar. O quê? Eu não sei se você viu o vídeo que saiu no meu canal, mas... E é... Alguém invadiu a casa. Quando eu já viajando. Será que não te falou nada? Não, não. Não me falou nada. Ele tava aqui? Ele tava cuidando da... Eu não tô sabendo. Acho que não tá alguém brincando com a gente. Nossa senhora, que horror. Eu não tava sabendo disso aí. Pois é. Que estranho. Por que você não me falou antes? Postou até vídeo no seu canal, mas nem me falou nada. Peraí, Vida. O quê? O que foi? Ah! Vida! Vida! O quê? O que é que aconteceu? Eu não sei, eu não sei. Eu acho que tinha alguém aqui. Como assim? Alguém aí? Alguém aqui. O que que tá acontecendo? Eu não sei, eu ouvi voz, passo. Ai, meu Deus do céu. Voz, passo? É. Como assim? Eu não sei, eu achei alguém aqui dentro. Vida, eu tô pegada com essas coisas. Eu tô com medo. Meu Deus, eu ouvi. Ó, seguinte. Eu vou pegar meu carro e vou pegar aí agora, tá? Vida? Oi. Eu vou pegar meu carro e tô indo aí, tá? Não, pera. Olha, eu tô com medo. Então, eu tô indo aí já, tá bom? Tá. Espera. Eu não vou deixar você sozinha, não. Beijo, eu tô... Na verdade, chega em direção comigo aqui. Não, não, não. Eu vou trancar as coisas. Vem logo, eu vou trancar as coisas. Tá bom, tô indo. Tchau, beijo. Beijo, tchau. Eu tenho certeza que eu ouvi... Eu ouvi paz, eu ouvi voz. Eu tenho certeza de alguém aqui dentro. Gente, eu deixei a luz ligada, vai parecer que não tem ninguém em casa. Ai, eu tô morrendo de medo. Peguei o Francisco, que me deu uma coisa com ele. Porque pegaram ele de uma vez. E aí? Oi. Oi. Oi, vida. Cadê você? Ai, eu tô aqui no meu quarto. Tá trancada, pera. Ué. Trancou? Por que será que tá trancada a porta? O que que é acontecendo? Não sei. Eu vi o mais rápido que eu pus, eu juro. Nossa, eu fiquei preocupado com você. Tá, eu também. O que, você não viu nada? O portão não tava aberto? Não, tá tudo bonitinho. Do jeitinho que tem que tá. Você não viu ninguém na rua? Não, ninguém. Tem ninguém. Ai, eu sou posto brincadeira com a minha cara. Você ouviu o quê? Exatamente. Eu não sei. Eu ouvi alguém falando aqui no corredor e andando. Eu tô com medo. Alguém andando no corredor? Claro, eu acho que eu vou conferir a casa toda, então. Tá bom? Mas eu tô aqui agora com você, tá? Tá bom. Eu vou ficar aqui. Eu não vou sair daqui, tá? Eu tenho que avisar meus pais. Isso, alguém dos seus pais fala com vocês que foram passos. Tá, vida, vai lá, vê se não tem ninguém. Eu tô com medo. Eu vou dar uma olhada aqui na casa, tá? Tá. Ai, gente.